Thank you! Bom galera, aqui agora com o professor Alcérgio que vem fazendo esse trabalho bonito vai falar um pouco da fanfarra e esse trabalho que você vem fazendo na frente da banda Primeiro é um prazer estar falando com o Léo o canal estourado no Brasil, o Movimento do Bar é um prazer sempre estar trabalhando com crianças, com adolescentes fazendo inserção social através da música é um trabalho que a gente está desenvolvendo lá na cidade de Máximo do Sejo já faz de um time é um trabalho novo é um trabalho onde a gente pensa que é possível se realizar em cidades pequenas e iniciando um trabalho de amador mesmo amadorismo a fanfarra precisa aqui o motivo de fanfarra precisa que nós tragamos aqui para a rua para as praças a criança ou o adolescente para os protagonistas que puder Sejam boa sorte façam uma boa apresentação para asnessos cestidões a sociedade O que é isso? 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 O que é isso?